Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. O tema deste podcast é a extinção da multa adicional do FGTS. Sou Washington Luiz e falo direto da redação do canal Notícias do Momento. Pessoal, é importante explicar que a extinção dessa multa adicional não altera o pagamento da multa de 40% para os trabalhadores, pois o governo Bolsonaro somente extinguiu a multa adicional de 10% do FGTS de demissões sem justa causa. Essa decisão faz parte da medida provisória 905, que criou o programa Verde e Amarelo, voltado para a criação de empregos para os jovens. A medida provisória foi publicada hoje no Diário Oficial da União. A multa adicional foi criada pela Lei Complementar 110, de 2001. O governo diz que o fim da multa abrirá uma folga de R$ 6 bilhões no teto de gastos para o próximo ano. Isso porque o dinheiro da multa adicional deixará de passar pela conta única do Tesouro Nacional, não sendo mais computado dentro do limite máximo de despesas do governo. O dinheiro passa pela Caixa do governo e é transferido para a Caixa Econômica Federal, gestora do FGTS. Atualmente, as empresas pagam 50% de multa nas demissões sem justa causa. Desse total, 40% ficam com o trabalhador. Os 10% restantes vão para a conta única do Tesouro Nacional, de onde são remetidos para o FGTS. Eu vou ficando por aqui. Obrigado pela audiência. Inscreva-se no canal e ative o sino para receber notificações sobre novos vídeos. Aqui, você fica bem informado.